A função Active Driver Assist combina o regulador de velocidade adaptativo Stop & Go com a centragem de via. O sistema utiliza as informações da câmara fixa no parabrisas e do radar situado no para-choques dianteiro para orientar o veículo e mantê-lo no centro da via de trânsito, mantendo uma velocidade de referência e uma distância de segurança para o veículo à sua frente. Se o veículo da frente parar, o sistema é capaz de travar o seu veículo até parar e em seguida voltar a arrancar. A função Active Driver Assist é também capaz de ajustar a velocidade do veículo à velocidade apresentada nos sinais de trânsito automaticamente ou pós-confirmação do condutor. Por fim, o sistema utiliza os dados do mapa conectado para antecipar situações como uma alteração do limite de velocidade ou a aproximação de uma curva ou rotunda e ajusta automaticamente a velocidade do veículo. Para ativar o Active Driver Assist, prime este botão tantas vezes quantas as necessárias para selecionar a função. Estes indicadores aparecem então no painel de controlo. Em seguida, utilize este interruptor para selecionar a velocidade de referência. O regulador de velocidade adaptativo Stop & Go pode ser ativado entre 0 e 160 km por hora. O regulador de velocidade adaptativo Stop & Go está agora operacional. Pode definir a distância de seguimento da sua escolha utilizando este botão e adaptar o controle de velocidade aos sinais de limite premindo aqui. O Active Driver Assist, que inclui o regulador de velocidade adaptativo Stop & Go e a função de centragem na via, está agora ativa. O testemunho e os indicadores de linhas surgem em verde quando a centragem na via está ativada e acompanha o veículo para o centro da via. Pode assumir o controle a qualquer momento acionando o volante. Assim que deixar de rodar o volante, a função centragem na via é reativada. As linhas e o testemunho ficam cinzentos se as condições não forem adequadas à utilização da centragem na via. O sistema é automaticamente suspenso quando se desloca a menos de 60 km por hora, sem nenhum veículo à frente, quando o seu veículo toca ou cruza uma linha ou quando não são detetadas linhas na sua via de circulação. Quando as condições estiverem reunidas, a função volta a acompanhar o seu veículo para o centro da via e a fixação no quadro de instrumentos volta a ficar verde. Caso se aproxime de uma curva apertada e consoante a sua velocidade, a funcionalidade terá menos capacidade para controlar o deslocamento lateral e poderá ser necessário que atune o volante para ajudar a manter o veículo no centro da via. Se não realizar qualquer intervenção, a funcionalidade provoca uma vibração no volante para o avisar que o veículo está prestes a cruzar uma linha e que deve agir imediatamente. O testemunho e o respectivo indicador de linha, esquerdo ou direito, ficam vermelhos no quadro de instrumentos. Se o veículo cruzar completamente uma linha e sair da via, a centragem na via é automaticamente colocada em suspensão e a fixação passa a cinzento no quadro de instrumentos. Durante a utilização da centragem na via, deve manter as mãos no volante como é indicado por este símbolo. O sistema avisa-o se não conseguir detetar as suas mãos no volante. Ao fim de 15 segundos, a mensagem Mantenha as mãos no volante é apresentada a amarelo no quadro de instrumentos. Ao fim de 30 segundos, o testemunho e a mensagem são apresentados a vermelho no quadro de instrumentos, acompanhados de um sinal sonoro que se torna progressivamente mais audível. Após 35 segundos, todas as fontes de áudio ficam em suspensão e o alerta sonoro é emitido de forma contínua. Os travões são então breve e repetidamente acionados para o avisar de que tem de voltar a colocar as mãos no volante e assumir o controle do veículo. Se não responder, a função Active Driver Assist ativa o sinal de perigo e abranda o veículo até parar. Pode cancelar esta manobra e desativar a função Active Driver Assist a qualquer momento, voltando a colocar as mãos no volante ou travando. No caso de uma paragem, as luzes de perigo permanecem acesas, a mensagem Centragem na via desativada aparece a vermelho no painel de instrumentos e este indicador apaga-se. Para reativar a Active Driver Assist, prime este botão para cima ou para baixo. Por fim, prime este interruptor para desligar a função Active Driver Assist. O regulador de velocidade adaptativo Stop & Go e a assistência na transposição involuntária de via são desligados em simultâneo. Para garantir que o sistema funciona corretamente, certifique-se de que a câmara e o radar não estão obstruídos por sujidade, lama ou neve, por exemplo. A função pode ser afetada temporariamente quando a visibilidade da estrada é reduzida ou se o percurso incluir curvas sinuosas. Deve também desligar a função Active Driver Assist se estiver a rebocar um atrelado. Tenha intenção que a câmara e o radar apenas detetam veículos que se deslocam no mesmo sentido que o seu. Por fim, tenha atenção que esta funcionalidade é uma ajuda à condução adicional que não substitui a vigilância do condutor. Deve principalmente utilizá-la em autostrada, em viagens fluídas ou em situações de trânsito intenso. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade às condições de circulação, independentemente das indicações do sistema. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade à direção. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade à direção. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade à direção. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade à direção. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade à direção. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade à direção.